Morir, jamais estará vencido! Morir, jamais estará vencido! Naturalmente eu pertencia à comissão de trabalhadores da IBM, portanto, de esquerda, e nós íamos, por exemplo, para o Alentejo, dar a... sim, participar, pelo menos participar, na forma agrária, no tempo daquelas cooperativas e tal, portanto, havia assim... Nós não fazíamos muito, se calhar íamos para lá atrapalhar, mas o facto daquele pessoal das cooperativas, a informação ainda, tanto muito ainda em discussão, ver o pessoal urbano, dava-lhes a sensação que não estavam sozinhos. Naquela altura, tendo em conta o próprio dinamismo que existia, o nosso primeiro trabalho foi em cabeção. Andámos seis meses de trabalho voluntário, fim de semana, a arranjar um lagar que estava completamente destruído, fizemos o lagar a funcionar, em cabeção. Depois, a partir daí, em contacto com as cooperativas, íamos lá fazer jornadas de trabalho voluntário e, em determinada altura, eles próprios vinham aqui à porta e vendiam os produtos. A cooperativa de consumo, portanto, essencialmente, eram bens que vinham das unidades coletivas de produção, nomeadamente da Lantejo e Ribatejo, e, portanto, existiam uma... E, portanto, os trabalhadores tinham acesso a um crédito também e, portanto, no fundo, era mais uma forma de procurar melhorar a vida das pessoas, que naquela altura, como já disse, era bastante complicada. Formaram-se duas cooperativas. Era uma cooperativa comunista, que era aqui na rua do município e a nossa era na rua do 25 de Abril. E tinha empregados, ou até empregados, duas ou três mulheres. E, portanto, foi tudo por aqui abaixo. E, assim, eu não quero entrar. As maldias reuniões do partido falavam-se nisso, para todos os militantes entrarem, para sócios e não sei o quê. Assim, eu não quero entrar. Eu não quero, eu não acredito nisso. Não acredito. Mas depois, lá entrei. Milho escudos. Naquela altura, milho escudos. Era dinheiro. Houve aqui uma que funcionou, não foi assim muito tempo, conseguiu o 20 de Abril, não posso precisar bem, porque ainda não era sócio, mas ajudava ali alguma coisa. Mas, aquilo depois, começaram a desviar algumas coisitas, começaram nas linguagens, fulano faz isto, faz aquilo, e acabou por morrer. Construímos, desde Baloiços, tudo o que era para os parques infantis, uns ainda ficaram aqui na Amadora, em determinada altura, mas grande parte deles foram para o Norte. Naquela altura, os próprios militares faziam tal trabalho, não é? E faziam parques infantis em vários sítios, e nós mandávamos isso para vários sítios. Participávamos no torneio de futebol do Inatel, no handball, fazíamos várias atividades esportivas, culturais, o próprio refeitório teve várias intervenções de vários artistas de intervenção, faço o termo. Um projeto engraçado, numa coletividade, que era ensinar a ler, havia um projeto, nós aprendíamos, que era o Paulo Freire, não é? Portanto, um bocadinho politizado, e naquela altura era muito importante, nomeadamente para as mulheres, havia muito poucas mulheres, a partir de menada de idade, havia muito um grande índice de analfabetos, não é? E era muito importante, mesmo em termos de mercado de trabalho, elas aprenderem a escrever o nome, para vocês verem, pronto, um pouco a confusão que existia. Portanto, eu tinha professores, que eram meus professores, na escola, durante o dia, e à noite éramos colegas de alfabetização. Todos os sábados fazíamos uma ação. Tínhamos aí um senhor de idade, um velhote, alentejano, extremamente simpático, que durante a semana se entretinha a fazer vassouras, aquelas antigas vassouras dos varredores de rua. E depois íamos ver qual era a parceta, as prioridades, não é? Esta aqui atrás, da Junta de Ferexia, foi uma delas, não é? Porque as pessoas atiravam o lixo pela janela, para a rua. Não havia contentores, os contentores que há agora, os molocos. Escolhíamos uma parceta, íamos meter na caixa do correio uma convocatória para os moradores, limpa a sua parceta, ou a sábado de manhã, concentração na comissão de moradores às nove horas da manhã, e o que é certo é que apareciam os moradores daqueles prédios, daquela parceta que ficava nas traseiras dos prédios, apareciam todos. Às vezes as vassouras não chegavam. E a gente começava às nove e meia da manhã e, ao meio e meia hora, a parceta estava limpa. Ah, e tínhamos foicezinhas e coisa, para cortar as ervas e essa coisa toda, e até desinfetantes, para elas não crescerem mais. O que é um facto é que as pessoas começaram a estimar aquele seu espaço, mesmo aquelas que tinham pouco civismo e que atiravam o lixo pelas janelas, começaram a ter vergonha e não atiravam. Fazíamos muitas festas. Ele apresentou, a olhar para aquelas instalações ali por trás do mercado, que hoje é um centro comercial, e lembro-me que ali, logo em junho, fizemos os centros populares. Organizámos, a Comissão de Moradores organizou os centros populares, agariámos fundos, não é, para aquilo que fosse necessário depois para fazer, porque havia comissões moradores que faziam também coisas, não é, jardins, parques infantis, portanto, e agariámos, fizemos os centros populares e agariámos. Para o nome dos centros populares, fizemos uma série de festas, o dia da criança, lembro-me que o dia da criança foi feito no parque da Epau e encheu-se de crianças com imensas atividades. O dia da criança também foi, lembro-me que o primeiro foi realizado ali, não é, com a participação dos militares, não é, na altura os militares também participavam nessas, lembro-me ali, chaimites do regimento de comandos, não é, lembro-me perfeitamente, não é. Particularmente para os idosos, tínhamos a ocupação de tempos livres, como se chama agora, não é, fazíamos sessões de récitas, poesia, uma coisa muito gira, depois do 25 de abril, a primeira exposição de cartunistas em Portugal foi feita aqui na Junta de Fregos em Portugal. Eu tenho um recorte do jornal, o jornal do Diário, que vem com uma figura castiça da política portuguesa, que era o doutor Magalhães Mota, em que o seu cartão de identidade, entre aspas, era o seu cachimbo. Fazíamos festas no pavilhão da Académica da Amadora para as crianças, com a ginástica, com as gincanas, de patins, de bicicletas, etc, etc, e o pavilhão enchia-se. Quando nós íamos aos encontros, que entretanto começou a haver, de associações de defesa do património cultural e natural, portanto, pós 25 de abril foi uma explosão de organizações, de pessoas que sentiam que tinham que fazer qualquer coisa para as suas terras. Como não encontrávamos raízes culturais, começámos a pensar assim, ora bem, quem é que mora na Amadora? Isto estávamos anos 70. Para falarmos dos patrimónios culturais de coisas, vamos ter que celebrar e dar a conhecer cada comunidade às outras comunidades. Começámos pela Semana do Alentejo, porque era talvez um pouco mais fácil, e movimentámos milhares de pessoas aqui na Amadora. Foi extraordinário, porque falámos para a casa do Alentejo. É pá, vocês podem nos dar uma ajuda. Bom, caiu-nos de carro Alentejo em peso, com uma série de caminhonetes com corjo. Fizemos uma fila de corjo aí pela Amadora, que nunca mais acabava. Até eu ser eleito para a Assembleia da Amadora, em 76, o PS foi a eleições com os comunistas, e perdeu as eleições da Comissão de Moradores. Pronto. Eu já não tive mais contato nenhum com a Comissão. Eles já não quiseram saber quem foi os pioneiros, nem quem não foi. Eles queriam, pá, já sabem como é que são os comunistas, em tudo, não é? Eles queriam ter o poder na mão, pá, para dominar a máquina. E ganharam-nos a Comissão de Moradores, foi verdade. Umas vezes ganha à direita e outras vezes ganha à esquerda. Aqui neste liceu, então, em jovens, naquela altura, as pessoas já estavam, digamos, descrentes com os resultados, a revolução andava a patinar, não é? Então, houve uma fase em que os estudantes votavam à esquerda e depois passaram a votar, junto ao centrista, mas durou pouco tempo. Junto ao centrista, hoje não é expressiva nem em nenhum liceu, nem em nenhuma faculdade. Nós entendíamos que podíamos viver em democracia. E o nosso conceito de democracia não era aquele. Agora, logicamente, nós, para eventualmente entrarmos no jogo, temos de cumprir as regras do jogo. E, na altura, quem as fazia era quem estava no poder, não é? E nós, obviamente, que tínhamos de jogar aquelas regras, mas não eram as regras que nós queríamos. E, logicamente, quando as coisas acalmaram, portanto, foi assim que nós tivemos logo, impusemos outras regras completamente distintas. Tínhamos muito apoio, portanto, logicamente, que nós ganhámos nas urnas, não é? E eu, hoje, tenho quase certeza que nós tínhamos muito mais votos do que aqueles que tivemos. Mas, pronto, do mal ao menos, aqueles que tivemos ainda chegou para ganhar. Havia aqui uma pessoa que tomava conta do espaço da igreja, que era residente aqui mesmo ao pé, que era o senhor Esquivel, que nos aterrorizava porque nos perseguia porque jogávamos à bola. Claro, a preocupação dele era que as nossas boladas significavam muitos vidros partidos aqui na igreja. E, um dia, o Esquivel, zangado connosco, porque já três ou quatro vezes nos tinha dito para não jogar, presumimos de nós, chamou a polícia. Para o carro da polícia e sai o Manuel. Os meninos, venham cá. Um colega meu pôs a bola debaixo da camisola e disse, não posso, estou grávido. Com toda a calma, fomos para ali assim e tal. E o Manuel assim, ah, você está muito bem disposto. Então, olha, o menino, o seu nome? José, Vítor, Farraia. Qual é a profissão do pai do menino? O meu pai é coronel do exército. Ah, e o senhor? Então, e o menino? Nome? Manuel, Eduardo, morava no mesmo prédio, um no segundo andar e o outro no resto de chão. Ah, profissão do pai. O meu pai é oficial da Marinha. Ah, ah, passou para mim. Então, e o menino? António, Manuel. Sim, senhor, onde é que mora? Então, eu a profissão do seu pai. O meu pai é oficial da Marinha, capitão de fragata. Ah, ah. Ao lado, um outro amigo, não vou dizer o nome. Então, o seu nome? Florental, onde é que mora? No prédio, ou lá. Ah, profissão do pai. O meu pai trabalha na Serafame. 16 escudos. Ou 20 escudos, já não me lembro. Bom, pagámos a multa entre nós, fomos pagar a multa à esquadra. O pai desse nosso amigo, que ele disse, meu pai trabalha na Serafame. Era quadro superior da Serafame. Eu não gosto que me imponham nada. Nunca gostei, como disse. E, portanto, havia que seguir o caminho. Sem... Agora, se me vai perguntar se foi fácil, não foi fácil. Mas devo-lhe dizer que não esqueço que foi muito mais difícil para os operários do que para nós. E uma das greves que estava estipulada, porque assim tinham decidido, era porque, olha-se lá, devia ter chovido e não choveu. E então, isso era um motivo suficiente. A direção de aprevisionamentos era em cima. Havia uma escada de ferro que dava ligação às oficinas e nós descemos às oficinas para proteger os operários que não queriam ir para a grave. Isto eu nunca mais me esqueço. Foi um momento lindo, porque aí fez-se justiça e ajudou-se à liberdade. Porque se eles não queriam, porquê que haviam de ir? Ainda tinha só 18 anos e ia fazer 19 no fim do ano. E fui capaz de separar as coisas e fazer a vontade à velhinha que me pediu para ir votar com ela, porque não era capaz de votar. E de votar no partido que ela queria. Não me aproveitar da situação e não apor a senhora a votar na UDP, que até dava jeito, todos os votos faziam falta. Mas não, eu respeitei a vontade da senhora e ajudei a senhora a votar no partido que ela queria. E isso, hoje, quando penso nisso, penso sempre com um sorriso e com algum orgulho, porque acho que é uma atitude séria. Eu acho que a seriedade e a maneira de estar e a maneira de gostar das pessoas, não vale a pena fazer política se não se gosta das pessoas e se não se respeitam as pessoas. Portanto, por muito revolucionários que nós sejamos ou não, é preciso ter presente que as propostas que defendemos são para as pessoas, têm a ver com as pessoas. Nós, a nível da empresa, não tivemos nenhuma situação que se possa dizer de confronto ou de conflito ou de divisão, porque, como disse, eram trabalhadores que já estavam há muitos anos, as pessoas se conheciam, se confiavam e, portanto, salvo uma ou outra rara exceção, os trabalhadores estiveram sempre unidos. A melhor recordação que eu tenho era de ser novo e gostar do ambiente, que eu habituei-me logo ao pessoal daqui, era amigo de toda a gente, e quando eu chegava aqui parecia que estava na minha terra. Isto, praticamente, era quase como se fosse uma aldeia, não é? E era um bocadinho melhor, porque as casas, por exemplo, quando eu vim aqui ver a minha casa, eu até fiquei com os olhos bogalhados, é pá, a casa é tão bonita, as coisas... O pessoal estava habituado lá na lenteja, o chão era terra e aquelas coisas todas, totalmente, e não havia casas bem, não havia nada. Até casos dramáticos, como daquela mãe que chegou aqui num dia de chuva, com os filhos nos braços, enfim, uma cena mesmo dramática e nós deixámos-la viver durante uns dias ainda ali na sala. Na sala principal, eu lembro de uma reunião de direcção famosa, em que nós estávamos aqui todos na mesa e estava a senhora a fritar cachuchos num fogareiro a petróleo, um cheiro horrível lá no meio, estávamos todos enjoados, enfim, mas pronto, essa era uma... Mas tivemos muita situação de miúdos que fugiam à família e que encontravam aqui algum... algum ambiente familiar. A Quinta chamava-se casal, ainda hoje tem ali um painel de azulejos que diz casal dos homeiros, não é? Se era casal, vamos manter o casal. Popular porque foi mendicível da população e era da da mãe, não é? Porque na verdade era aquele movimento de, quer dizer, bairrismo, quer dizer... E o vencer, não é? E o vencer, quer dizer, era determinante que nos obstinava, não é? A ir para a frente cada dia. Aprender hoje para fazer amanhã e tentar, de preferência, fazer bem, que era para não ter que emendar. Não havia tempo nem meios para isso, não é? Aqui, eles mandavam uma lei lá do governo, ninguém implicava, a não ser que eu concordasse com ela. Se ela fosse injusta, mas o que é que a gente fazia? Eu tinha um, digamos, representava um poder tal dos estudantes, na ascensão de estudantes, que eu tinha a chave do toque da campainha, que hoje só um empregado é que está autorizado a tocar o toque da campainha, que é para os intervalos. À altura eu tinha, eu chegava ali acima, ainda sei no sítio onde é que é hoje, podia estar a haver aulas, mas se havia uma manifestação em Lisboa, por estar em defesa dos estudantes contra os exames ou qualquer coisa assim desse género, eu dava um toque na campainha e os estudantes saíam de imediato da sala de aula. E vinhamos em manifestação, primeiro aqui para a Polivalente, depois daqui para a estação de comboios da Amadora. Tomávamos os comboios, não comprávamos bilhete absolutamente nenhum, porque íamos em protesto, e íamos com o comboio cheio até ao Sete Rios para ir ter com os colegas do Dom Pedro V, depois íamos para Lisboa para a manifestação. Era um poder imenso. É desse poder vindo de baixo que os governos despoderosos têm verdadeiramente medo. As pessoas por baixo têm um grande poder, desde que se movimentam. Essas pessoas estão em casa a ver telenovelas, e não vão às manifestações, e não protestam nos seus locais de trabalho ou para trás fazem o que é. O meu pai ficou sem a empresa, ficou sem fazer nada, e etc. Depois viveu do que tinha, da pensão. Portanto, assisti à nacionalização. Trabalhei com uma empresa nacionalizada há muitos anos, porque o que eu quis foi sair, porque também as gerências mudavam conforme a cor política. Tinha que haver uma mudança, e houve-a. Foi brusca. Foi, talvez, um bocado dolorosa para quem tinha as coisas. Podia ter sido de outra maneira. Porque as pessoas também trabalharam para ter, algumas pessoas trabalharam para ter as coisas, porque não descaiu de uma ambajada. O meu avô nasceu em Reganil, veio a pé para Lisboa, trabalhou para ter a empresa. E a família trabalhou para manter a empresa. E, portanto, para eles foi um desgosto. Há empresas que dizem que esta empresa foi à falência, porque não tinha condições. Aqui não foi isso. E foi uma coisa completamente diferente. Foi uma multinacional, por meio de uma empresa multinacional, que era a ABB. Depois veio a Bombardier acabar com o resto. E a Bombardier o que é que fez? Acabou com a empresa e acabou e ficou com o mercado. Não é? Por pessoas que construírem comboios, ou é a Bombardier que faz os comboios, mas não fazem como em Portugal. Portanto, a empresa tinha condições financeiras. Aqui não se põe o problema da empresa estar em situação económica difícil. A partir de determinada altura, fizemos o Metro do Porto. Nas últimas obras que fizemos foi o Metro do Porto e os pendulares. E, a partir daí, eles nunca mais fizeram obras nenhumas e acabaram de fechar a empresa. Na verdade, hoje, praticamente ninguém concorre. Nas escolas não há grande atividade política. As associações estão confinadas aos matraquilhos que nós vemos hoje aqui. Hoje está aqui matraquilhos na sala do Polivalenta. No meu tempo nem estava, porque considerámos aquilo uma coisa que não interessava a ninguém. Este espaço não está legalizado. Isto tem tudo muito a ver com a política atual. São aqui as coisas que iriam concretizar. Entretanto, a venda deste espaço, um espaço muito grande, chamada Quinta do Estado, Salvo o Erro, parece que foi vendida, portanto, às pessoas que não sei de facto quem são. A dificuldade em a própria Câmara colaborar, portanto, com as direções de União do Pessoa de Nova para se poder, de facto, legalizar isto. Não só o meu desejo, como toda a direção e, propriamente dito, como também os sócios. E, possivelmente, até a autarquia. Portanto, a própria Junta de Fregudia, a própria Câmara Municipal da Amadora, possivelmente, também gostaria que isso assim acontecesse. Um espaço, propriamente dito, para poder aceitar mais inscrições. Este ano tivemos algumas dificuldades nas valências, principalmente na creche, no jardim infantil e no hotel também. São cerca de 300 e tal pessoas que vêm aqui diariamente. Faz-se, pronto, faz-se aqui cerca de 400 almoços. Porque temos também, além das pessoas que estão aqui diariamente, temos a assistência domiciliária. Em termos do futuro, pronto, era nosso sonho ter um lar. Falta de apoio, principalmente, porque é uma estrutura que comporta um investimento muito grande, de maneira que ficou em stand-by. Não sei se futuramente a gente poderá ainda alicerçar essa hipótese. Eu penso que isto são processos, que nós nunca sabemos quando é que eles têm, digamos, o destino ou o fim que a gente idealiza. Agora que ele há de ser alcançado, há de ser. Porque as contradições do desenvolvimento económico aí o dirão. Porque não é possível haver cada vez mais pessoas pobres e haver cada vez menos gente rica, cada vez mais rica. É preferível num desfecho menos violento, progressivo, de reformas, sem ser as reformas para o capitalista, sem ser a reforma para reforçar o poder do capitalista. Não, a reforma deve ser para reforçar o poder do trabalho e da melhoria social do país e da soberania nacional. Essa é que deve ser a perspectiva. Agora criou-se um pouco o amorfismo, não é? E naquela altura não. Naquela altura não se acreditavam em um projeto, acreditavam em uma sociedade diferente. E esse acreditar dava-nos força, fazia-nos seguir em frente. Nós trabalhávamos voluntário, trabalhávamos de qualquer maneira, sem problemas. Quer dizer, e hoje não. Hoje a sociedade que se criou é um pouco à espera de um lugar para ter, de facto, uma situação diferente. E isso é terrível, não é? É terrível quando se procura, quando se faz alguma coisa, não no sentido de servir, mas para servir a ele próprio, isto não é fácil. E a sociedade que se criou hoje, a mentalidade é primeiro eu e depois logo se vê o resto. E isto, de facto, não ajuda uma sociedade. E a sociedade não pode ser isto. Eu ainda hoje acredito, ainda hoje acredito que é possível construir uma sociedade. Pode não ser no meu tempo. Eu também ouvo muitos que me chegaram a ver a liberdade. Eu vi a liberdade. Não me diga nada. Agora é uma tristeza. Não é que é o tempo para uma alegria. Andava tudo alegre, tudo contente, tudo... Eu nem sei explicar, hein? Pá, aquela coisa que andava dentro de cada um de nós, pá. De que estamos a lutar para bem dos nossos filhos. Naquela altura ainda era o meu filho, ainda era novo, era um rapazinho. E depois sempre lutei, até aos dias, praticamente dois, para bem dos meus netos. E hoje sinto uma tristeza enorme dentro de mim. Mas uma tristeza é uma coisa que não tem explicação. E porquê? Porque estamos, só falta mesmo, fazer com que a gente não possa estar aqui reunido. O 25 de Abril foi crucial, não é? Foi crucial para o meu crescimento, para aquilo que sou hoje, naturalmente. A minha passagem pela Comissão de Mordores, do Bairro Novo, e não só eu, estou convencido que não só eu, foi uma escola de aprendizagem. A escola de aprendizagem de quê? De participação cívica. E para muitos também, depois, muitas das pessoas que fizeram parte das Comissões de Mordores, eu sou um exemplo, mas não sou o único, mas longe disso, participaram depois nas autarquias locais. Primeiro na Amadora, como Freguesia, e mais tarde no Conselho da Amadora. Ao longo desses anos, chego agora à conclusão que tivemos, precisamente, esse golpe. Esperávamos uma grande mudança em tudo, não só da democracia, como em tanta coisa. E hoje, decorridos esses anos todos, vejo que sinto-me magoado, porque, afinal, poucas mudanças tenho, só tenho a liberdade de falar e mais nada. Penso que todo cidadão só tem a liberdade de falar. De resto, não há melhoria isso. Tudo cada vez para pior. Hoje podíamos estar bem e já estivemos melhor. Mas verifico que no dia a dia cada vez está pior. E se continuarmos assim, não sei, se calhar vai ser necessário outra mudança. Igual lá do 25 de Abril. Se o exemplo do Casal Popular tivesse sido seguido noutras partes, no resto do país. Se na realidade, quer dizer, ao entrarmos aqui, pensássemos que isto é nosso, de todos, e não o nosso em particular. Eu aqui sou um mero associado. Sempre dei, dentre as minhas capacidades e possibilidades, o meu contributo. Mais solidariedade. Menos egoísmo. E pensar que se eu vestir uma calça mais velha e uma coisa, perguntar o que é que eu posso ajudar. Pintar uma parede, cimentar um bocado de chão. Enfim, aquilo que for necessário. Sermos voluntários. Poder ajudar os outros. Estar disponível para. Aqui foi o meu combate revolucionário. Foi nesta casa. De certa forma. E daqui para fora. Mas aqui foi o campo de batalha. De alguma forma. Um campo de batalha que correu muito bem. Porque as pessoas eram pessoas. Eram amigos. Partilhávamos os gostos pela arqueologia. Enfim, pelo património. Embora houvesse, portanto, desde o MRPP, ao PC, ao MES, aos não alinhados. Até hoje tenho 40 anos de partido. Tenho, devo ser das pessoas mais antigas aqui da Amadora. E, se calhar, no próprio partido, provavelmente. E, obviamente, que hoje sou aquilo que sou. Tenho muito a ver com isso. Com as minhas opções de vida. Com as minhas opções políticas. Para o bem e para o mal. As pessoas tinham gosto. E queriam ver a zona onde moravam. Arranjada. Alindada. Naquela altura, é bom lembrar as pessoas. E repetir isto às pessoas. Pertenciamos à Câmara do Eiras. Que era extremamente longe. Para muitas pessoas. Eu nunca mais voltei a viver aquilo que vivi no 25 de Abril. Em Portugal. Já vivemos momentos de protestos muito significativos. Mas, com uma revolução portuguesa de 74, não. É que, para a maior parte das pessoas, as revoluções são dos livros. E, então, a maior parte das pessoas acham que isso tudo é utopia. Não passam de romances de juventude ou coisas que passaram há não sei quantos séculos. Para mim, ela está entranhada. As revoluções... Eu não conheço uma revolução dos livros. Eu vivia. É outra coisa diferente. Não é? Quem vive uma situação, os outros todos podem estar a negar. Ah, isso não existe. Uma utopia nunca vai existir. Eu ouço os meus familiares. Toda a gente a dizer isso. Ah, continuo a lutar por uma nova revolução. Eu continuo a lutar por uma nova revolução. Por um novo desenvolvimento. Ah, isso é uma utopia. Mas qual utopias? Eu já vivi uma. Onde está escrito não pode haver uma segunda, uma terceira. Muita gente trabalhou aqui no clube. Voluntários. Naquela altura eram todos voluntários a trabalhar. Hoje em dia já é difícil porque o voluntariado está a acabar e as pessoas hoje já querem realmente trabalhar, mas querem ter o seu ordenado. A utopia não morre, mesmo na nossa vida. Eu continuo a sentir-me um revolucionário. Porque, pronto, pode ser uma frase feita, mas primeiro que tudo, e foi aí, penso que é a grande dificuldade e a grande falência do 25 de Abril, foi a mentalidade das pessoas. Porque um revolucionário temos que nos começar a mudar a nós próprios. Se a gente não se mudar a nós, como é que a gente pode mudar uma sociedade? Encaixo melhor e tento ser melhor pessoa com as críticas, venham elas de onde vieram, das pessoas com quem trabalho, na própria família e da própria sociedade. E é isso que eu acho que mantém a utopia e a revolução e aquela passagem do Prec e do 25 de Abril, foi pelo menos ter feito de mim um revolucionário, pelo menos em termos interiores, não é? Portanto, em termos da minha postura no dia a dia. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL